Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um trailer do novo jogo de Digimon que vai sair no ano que vem pra Playstation 4 e Playstation Vita. É a primeira vez que eu trago um trailer de Digimon aqui no canal. E esse jogo promete ser o melhor jogo de Digimon até agora, vai vendo. Ele vai ser no estilo de RPG com exploração de masmorras. Confere o vídeo e diz o que você achou. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal